Música Fala pessoal, tudo bom? Desenho com o Thiago está de volta e através da arte digital hoje vou ensinar vocês a fazer o Obi-Wan Kenobi Essa série que chegou arrasando com tudo no Disney Plus, batendo recordes aí de audiência Então vamos lá desenhar o Obi-Wan Kenobi no estilo kawaii, no estilo super fofo Eu estou usando aqui o Rib Spint, mas é claro, você pode fazer à mão, como preferir aí na sua casa Faz um círculo, um risquinho aqui embaixo, onde vai ficar o corpinho do Obi-Wan O bracinho de um lado, o bracinho do outro, lembrando que você pode pôr aí na posição que você preferir, tá? As mangas já assim bem largas, dessa espécie de casaco, sobretudo que ele usa Aqui tem uma espécie de capuz, próximo aqui de onde seria o pescoço Tem um detalhezinho aqui na cintura, uma espécie de cinto E tem um tecido assim também aqui à frente Depois da divisão aqui da calça para a bota, mais ou menos assim Depois a gente coloca uns detalhes melhor aí na hora de contornar Uns amassadinhos aqui na roupa e a gola aqui assim também Bom, vamos lá para a cabeça, já fazer o cabelo dele aqui em cima Ele tem o cabelo todo meio penteado para trás, cheio de pontinhas, né? Então vamos lá para os olhos bem grandes aqui no centro As sobrancelhas meio retangulares A boquinha e a sua barba, né? Fazendo assim, depois a gente melhora isso, tá bom? E aqui os fiozinhos do cabelo virados aqui a maior parte para a esquerda Aí, olha que legal, o nosso Obi-Wan Kenobi Já vou fazer o sábio de luz aqui na sua mãozinha Lembrando que nesse estilo de desenho não precisa fazer dedo nem nariz, tá bom? Bom, vamos lá contornar então para melhorar ainda mais aqui o nosso desenho Já vou fazer os dois círculos aqui para os olhos O detalhe aqui na parte inferior dos olhos E depois os tracinhos dentro e dois círculos dentro de cada olho também, tá bom? Então, assim Já vou contornar aqui a sobrancelha Aí Bom, temos aqui a barba e o cabelo, né? Então já vou fazer aqui essa parte da barba Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, ó O contorno agora, oficial, né? De preto A gente tem que arrumar aí alguns detalhes que ficaram meio tortinhos no nosso primeiro rascunho, tá bom? Então agora, com muita calma, muita atenção Você vem aí contornando e também já vem aí curtindo, se inscrevendo e ativando o sininho Para não perder nenhum vídeo aqui no canal Não esquece, ajuda a gente aí a crescer cada vez mais para novas pessoas virem desenhar aqui conosco, tá bom? Bom, contornei aqui essa orelha, a outra orelhinha Os fiozinhos aqui do cabelo Depois a gente pode fazer mais uns detalhes com a ponta mais fina, tá? Já vou contornando aqui a sua roupa Aqui a lateral Mesma coisa aqui do outro lado, agora a esquerda Temos aqui já a gola, né? A gola, não, o capuz E aqui a manga Mais ou menos desse jeitinho aqui Assim Olha que legal Bom Já vamos Temos o sabre de luz aqui Vamos dar uma ajeitadinha aqui A pontinha de baixo aqui do sabre de luz A parte de cima E agora usando a régua aqui do aplicativo A gente pode fazer o sabre mesmo, né? A ponta luminosa aqui Mais ou menos desse jeitinho E curvadinha assim em cima Prontinho Bom, já vou contornar aqui o cinto O detalhe da roupinha dele Mais ou menos assim O detalhe da calça A roupa dele é toda marrom e bege, né? A gente vai colorir daqui a pouquinho, tá? Mas é por isso que é legal fazer os detalhes aqui Apesar de ter poucas cores pra colorir Tem bastante detalhe aqui na hora do desenho Aqui a bota Então já vou fazer aqui a voltinha Detalhezinho aqui E aqui também Uns risquinhos aqui Assim Opa, continuando Vamos lá Vamos ver o que mais que a gente pode fazer Temos os detalhes aqui no cinto Tem um meio triangular, né? Então já vou dar uma ajeitadinha aqui nesse contorno Mudei a ponta aqui, né? Da caneta Lembrando que eu tô usando o Bibispy Um aplicativo gratuito de desenho Que tem pra celular e pra tablet, tá? Eu fiz o primeiro rascunho numa camada E esse contorno de preto Numa segunda camada, tá bom? Se você estiver fazendo a mão Não tem problema É só desenhar a lápis toda fraquinha primeiro E depois vir contornando aí Mais forte com a sua caneta preferida Bom, vamos lá apagar Quem estiver usando o aplicativo É só mudar de camada Se estiver fazendo a mão É só apagar com bastante leveza E por último agora a gente vai colorir Então já pintei aqui a pele dele de salmão A roupa aqui de marrom Alguns dois, três tons de marrom E também temos aqui Opa, desculpa Temos aqui o Beige, né? Beige também conhecido como amarelo Oca, cada região do Brasil aí Chama de um jeito A barba, o cabelo também de marrom Você pode dar uma variada aí nos tons de marrom, tá? Ou pode pintar assim como eu pintei tudo Chapar depois A gente vem É... Colocando outras tonalidades Mais claro e mais escuro Que eu vou fazer em seguida aqui, tá bom? O olho de ciano Parte maior aqui de preto Agora vamos fazer os efeitos de luz E de sombra Então vamos lá Ó, selecionei toda essa parte aqui da roupa dele De marrom, né? Então agora com o marrom mais escuro Eu venho fazendo esse degradê Na parte de baixo Vou passando esse marrom mais escuro E na parte externa A gente vem colocando um marrom mais claro Olha que legal que vai ficando, né? Várias tonalidades A mesma coisa a gente pode fazer aqui Na barba, no cabelo No cinto Na calça E no tênis Aqui no calçado dele também Essa espécie de bota Gente, já dê seu joinha Já se inscreve aí Se você não for inscrito E ativa o sininho também Pra não perder nenhum vídeo aqui no canal Vídeos novos sempre Às segundas, quartas e sextas Tá bom? Seis, quinze da tarde Ó, vou fazendo umas mechas aqui Uns detalhes no cabelo Né? Uma cor mais clara na parte de cima E uma corzinha mais escura Aqui na parte de baixo Tanto no cabelo Quanto na barba Tá bom? Lembrando que o Obi-Wan Kenobi Já apareceu nos filmes antigos Lá na segunda trilogia de Star Wars E tá retornando agora aí Numa série exclusiva dele Lá no Disney Plus Tá bom? Que tá fazendo muito sucesso De que já bateu o recorde aí De audiência Passou Loki WandaVision E outras séries incríveis Já da Marvel Tá? Uns detalhezinhos meio de cinza Meio de amarelo rocker Aqui na roupa dele No bege Dá uma reforçada aqui agora No salmão Também colocar uns detalhezinhos Aqui no rosto, né? Nas marquinhas Pode ser tanto de sujeira Algumas ruguinhas Tanto aqui na testa Próximo do olho E perto da barba aqui Também Tá bom? Pra isso é só usar a cor Um pouquinho mais escuro Do que o primeiro tom Que você usou Tá? E olha que legal Agora vamos pro olho Fazer a mesma coisa Mais claro na parte de cima Mais escurinho Um pouquinho na parte de baixo E olha o nosso Obi-Wan Kenobi Que legal Tô gostando bastante Aqui do desenho Espero que esteja legal Aí no vídeo Pra vocês também Tá bom? Temos o sabre de luz Aqui pra dar uma ajeitada Temos um detalhezinho Aqui no cinto dele A gente pode Colocando alguns efeitos Aqui de claridade É legal pegar um branco E passar bem fraquinho Na bordinha Aqui de alguns Detalhezinhos E assim a gente vai se aproximando Já aqui Do instante final Aqui do nosso desenho Esse é o Obi-Wan Espero que vocês tenham gostado Gente Eu vou pintar aqui agora O sabre de luz Já dê se eu gostei Aí Já curte Comenta aqui também Quais outros personagens Star Wars Que eu trago aqui pro canal Que eu trago logo logo Tá bom? Gente Vou fazer uma claridade Meio azulzinha aqui Em volta do sabre de luz E vou finalizando Por aqui Um leve azul Bem clarinho aqui Próximo Do sabre de luz No bracinho dele E no rostinho dele Também como se fosse a claridade Batendo aqui nele Tá bom? É isso Muito obrigado então Pela companhia Valeu A gente tá de volta Logo mais Com mais personagens Aqui no canal Um grande abraço Valeu E tchau tchau Até mais